Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Gil Vian, estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal e eu prometi lá nas redes sociais um vídeo mostrando como deixar o cabelo com volumão que muita gente tem perguntado o que eu tenho feito para deixar o cabelo tão volumoso e cá estou eu de cabelo preso para mostrar para vocês que mesmo depois de alguns day afters mesmo depois de o cabelo ficar preso, você solta e o cabelo... No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma finalização que ajuda a deixar o cabelo com volumão usando apenas um produto, que é o creme de pentear hidratação profunda da Salon Line vocês já viram o parente desse vídeo, desse creme de pentear aqui no canal que eu já uso há muito tempo, que é a definição intensa também dessa linha só que eu deixei ele um pouquinho de lado, porque eu tenho procurado produtos que ajudem na nutrição e na hidratação do fio e esse aqui, ele ajuda a deixar os fios mais hidratados, então eu escolhi ele e também ele disse que não peça nos fios e por isso que eu soube que ele ajudaria o meu cabelo a ficar com volumão perfeito mas você pode usar o creme que tiver em casa, só prestem atenção na forma que eu vou aplicar esse no meu cabelo meu cabelo já é um day after, vocês vão ver esse mesmo look, esse mesmo cabelo em outro momento porque eu aproveitei para fazer um tratamento bem profundo o vídeo está bem legal, esses vídeos bem rápidos que vocês estão acostumados a ver aqui no canal mas tem informações úteis, eu espero muito que vocês gostem compartilhe com as amigas, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo, que está na semana que vem um beijo bem grandão, fiquem todos muito bem, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau